oi pessoal aqui já está uma prateleira pronta que nós preparamos com sobras de materiais de construção são tábuas né tipo esta aqui que também essa vai ser usada para outros fins então para não descartar né para reutilizar nós preparamos essa prateleira que vai ser útil para ser colocada na cozinha aqui na roça então já que essa está prontinho agora eu vou dar acabamento já passei uma lixa para tirar aquelas sobras de cimento que fica grudada na tábua e agora eu vou passar uma lixadeira elétrica pra que a tábua fica bem lisinha bem mais prática né e mais rápida também menos cansativa e aqui vai estar a tinta né que eu vou usar escolhi o marrom conhaque brilhante que é uma cor que eu gosto muito bom então vamos começar a lixar a nossa prateleira né gente vamos reciclar e vamos começar a usar nossa lixadeira elétrica né que vai me ajudar muito e aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Prontinho. Já passei a lixadeira, agora vou passar um paninho, né, úmido para tirar esse pó e vamos já começar. Então vamos começar a pintar. Eu vou começar aqui pelo fundo da prateleira que eu acho bem melhor. Pessoal, eu virei a câmera porque desse lado está sendo melhor, né, o vídeo. Aqui dá para notar que essa tábua, aqui está até meio rachada aqui, bem usada. Porém, dá para reaproveitar, né, fazendo um móvel, né, para a gente poder usar. Eu já pintei a parte de baixo da prateleira todinha. Agora vou virar para a gente poder pintar as laterais e por cima. Agora vamos pintar. Começar aqui por cima e as laterais, né. Começar aqui por cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, a nossa prateleira já está toda pintada. Pintei um pouquinho da mão, mas a gasolina resolve. Como solvente dessa tinta, eu usei a gasolina. Se não tiver o thinner, né? Como eu não tenho no momento, aí usei a gasolina. E essas tintas, né? Que ficam na mão. Aqui, ó. Deu para eu pintar um pouquinho. Aí passa um pouquinho de gasolina, que fica limpinho. Então, aqui está a nossa prateleira, né? Como eu falei com vocês, começando a pintar de baixo aqui, né? De baixo para cima, virar ela de perna para o ar, é bem melhor. Porque quando a gente chega aqui em cima, lá embaixo, já está toda pintadinha. E sem muito trabalho. Aqui, pessoal, terminou de pintar, de usar o pincel. Então, a gente coloca um pouquinho de gasolina, né? Num recipiente, para poder lavar o pincel. Aqui, olha. Para poder usar novamente, outra vez, né? Quando a gente for precisar. Porque se deixar a tinta no pincel, vai endurecer, e o pincel vai ficar perdido. Aí, ó. Limpinho, ó. As cerdas dele, ó. Todas separadinhas. Agora é só guardar. Para usar na próxima. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais esse vídeo para o nosso canal, né? Dessa vez, a reciclagem, né? Das tábuas de construção, né? Hoje nós pintamos a prateleira. E fica assim. Até o próximo vídeo. Até mais. Fica com Deus.